Essa aqui é a segunda parte do vídeo da remontagem do CJ. E se aparecer alguma parte que é meio difícil de montar, eu vou mostrar como é que monta. E se tiver alguma trava, se tiver algum movimento que é difícil, eu vou mostrar. Para não ter erro no CJ de vocês. Vai ser tudo certinho. Acompanha o timelapse. Essa é a parte difícil que eu acabei de falar. Essa aqui, ela tem um movimento para você encaixar ela. Então presta atenção aqui, vou deixar até um pouquinho mais a amostra. Encaixou desse lado, encaixou desse lado. Você vai fazer o seguinte. Quando você encaixar ela, você vai empurrar para frente, para cima e para frente de novo. Segue o movimento. Pronto, esse é o movimento. Aí você vai virar e encaixar aqui e aqui. Pronto, está montado. Timelapse. Ah, eu já ia quase esquecendo. Não se esquece dos parafusos que vai aqui atrás, ó. Aqui da central, os dois aqui e os dois da carcaça daqui, ó. Que é um aqui e o outro aqui. Não esquece, senão vai dar merda. Talvez. Talvez. Vamos lá. 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 Ah, e não se esquece também desse fio aqui, ó. Esse aqui, ó. Se não for, vai ficar ali debaixo pra você tirar, vai ser um puto trabalho. Então, cuidado. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui. Ó, encaixando certinho aqui em cima, ó. Ó, galera, tudo encaixadinho. Aquele bonitinho aqui também. Agora eu vou conectar, agora eu vou conectar os plug. E aí, ó. E aí, ó. Pronto. Aqui foi a parte final, que foi o encaixe de todos os plug. Ó, podem perceber que estão todos eles encaixados, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora falta só a parte de cima e o fio de energia. Pronto. Montado. Essa parte é mais fácil, então, a gente tem que mostrar. Ó, vamos refazer todo o processo daqui de trás, os parafusos. Que tem que botar aqui em cima. Tudo montado do outro lado. Tudo certinho. Se você gostou, dê seu like e se inscreve, porque até montando não dá trabalho. Nenhum parafuso.